Olá, Manos! Eu estou aqui para dizer mais uma vez que eu estou voltando para a TV Acrítica RedeTV hoje. Eu falei hoje. Eu acabei de receber e ver uma nota da TV Acrítica que é maior do que a carta de Pedro Vaz Caminha dizendo que não pode porque tem que passar pelo médico do trabalho, porque tem que... que é ISO, porque eles têm um selo e eu não trabalho com carta, eu não sou carteiro, eu trabalho com selo, eu quero voltar e vou voltar hoje. Eu estou bem, o médico já me deu um alto aos três médicos. Três médicos? Quer dizer que não vale, não? Não vale, não só vale o médico da empresa? Conversa, rapaz. Eu estou voltando hoje. Quer que Sica queira ou não. Vou marcar aqui a TV Acrítica RedeTV. Por favor, vão agora e metam pau, detonem, falem tudo, desabafem comigo, por favor, para a TV Acrítica e para a RedeTV. Agora, eu quero voltar hoje.